Eu sei que o Natal é só em dezembro, mas hoje vamos falar de Snuggle Tog, sou Lucy Banguela e o curta-metragem De Volta ao Lar. Uma história muito legal que muitos conhecem por Homecoming ou simplesmente o Como Treinar o Seu Dragão 4, que foi como o Curta viralizou. Portanto, mesmo ele sendo um especial de Natal, é possível lembrar um pouco a jornada desses dois, que, mesmo depois do terceiro filme, quase se encontraram durante essa história. Porém, no vídeo de hoje eu vou revelar 5 fatos curiosos que você não conhece sobre o curta-metragem De Volta ao Lar. Curiosidades e segredos em relação à história e a própria criação desse filme. Espero que gostem e agora vamos começar! Quem assistiu esse curta sabe que o foco principal dele é mostrar um pouco a vida do Solúcido Banguela depois da separação. Como cada um deles está se virando depois do terceiro filme com suas famílias. Afinal, agora eles precisavam cuidar de suas tribos, tanto o Banguela cuidando do Reino dos Dragões, quanto o Solúcido cuidando de Nova Berk. Pois ambos se tornaram líderes e tinham novas responsabilidades, depois que os vikings pararam de conviver com essas criaturas. Mas um detalhe que me chamou a atenção e bastante gente também reparou, foi a ausência da Valka na história. Caso não tenham percebido, em nenhum momento a Valka aparece ou ao menos é citada por algum personagem. Algo bem estranho, já que ela passou a morar em Nova Berk junto com o Solúcido depois do terceiro filme. Desse modo, qual foi o paradeiro da Valka então? Bom pessoal, existem algumas teorias que explicam o sumiço dela. Dentre elas, é uma que simplesmente esqueceram de colocar a Valka na história. Durante a criação, eles focaram tanto no Solúcido e no Banguela que nem se deram conta de colocar a Valka também. Outra teoria diz que ela saiu em alguma aventura e no momento do curto ela estava bem longe de Nova Berk. Algo que também não faz sentido, porque ela não tinha mais o pula-nuvem e certamente teria que usar um barco para sair de lá. Alguns dizem que ela acabou falecendo, mas essa hipótese é meio brutal, então eu prefiro não considerar ela aqui. Agora coloca nos comentários o que você acha que aconteceu com a Valka. Será que ela realmente estava em alguma aventura? Ou simplesmente foi esquecida? O próximo fato é em relação aos personagens dessa história. Mais especificamente os filhos do Solúcido, que tiveram uma aparição importante. Para quem não sabe, De Volta ao Lar foi o primeiro e único curta a incluir os filhos do Solúcido, além do terceiro filme. Inclusive, bem no final tivemos uma presença bem inusitada deles, mas no curta-metragem conseguimos notar um desenvolvimento melhor de cada um. Ou seja, durante esse especial tivemos a oportunidade de conhecer a personalidade deles. Por exemplo, a Zephyr já é mais pensativa e cautelosa e questiona até mesmo o Solúcido, lembrando bastante a personalidade da Astrid. Enquanto o Nuffin já é mais brincalhão e ingênuo e não se preocupa com as coisas, lembrando literalmente como o Solúcido era na infância. Além de que cada um deles, querendo ou não, teve uma certa importância no curta. Agora vamos falar um pouco do Mundo Escondido, o lar de todas as espécies que teve uma breve aparição na história. Durante os primeiros momentos do Banguela no filme, conseguimos notar uma pequena parte do Mundo Escondido que ainda não tínhamos visto. Um lugar diferente, com um lago azulado e diversos cogumelos ao redor. Talvez a possível casa do Banguela e da Fúria da Luz, já que vimos esse mesmo lugar em outra cena bem depois. Portanto, o assunto aqui é em relação ao próprio Mundo Escondido. Quando lançaram os Nove Reinos, a gente entendeu que esse lugar é dividido por seções. Desse modo, no curta-metragem talvez a gente tenha conhecido um lugar bem distante do Cristal. Até porque ele aparenta ser uma região bem mais calma do que apareceu no terceiro filme, com mais iluminação e cores chamativas, como se tivesse a luz do Sol chegando no ambiente. Ou seja, o Mundo Escondido possui várias partes e esse lugar onde o Banguela residia pode ser um local nobre de lá. Dando essa impressão de ser diferente do Mundo Escondido que conhecemos, apesar de ainda ser o mesmo. O próximo fato é, na real, uma curiosidade bem interessante. Durante a história, vimos que os filhos do Soluço literalmente odeiam os dragões. Por conta de terem pegado os livros antigos, onde acabaram lendo informações desatualizadas e acharam que eles eram criaturas do mal. Portanto, o Soluço tenta explicar pra eles que esses livros eram na verdade do estoico e pertenciam à antiga era dos vikings. Mesmo com uma breve explicação, eles ainda continuam desconfiados e a Zephyr até pergunta como o Soluço perdeu a perna. Já imaginando que teria sido um dragão responsável por isso. O mais engraçado é que enquanto o Soluço torcia pro Banguela voltar no Snuggletog, a Zephyr e o Nuffy montaram armadilhas caso algum dragão voltasse pra Nova Berk. Certamente o único que caiu na armadilha foi o Soluço, que decidiu organizar um teatro com a intenção de mudar a opinião das pessoas. Principalmente da nova geração de vikings que não conheciam as criaturas e ainda tinham medo delas. Mesmo depois de tudo o que aconteceu. Apesar de que no final eles começam a acreditar depois que vem o Banguela voando com sua família. O último fato tem relação com o Banguela e o Soluço. Até porque durante a história vimos os filhotes do Banguela chegando até Nova Berk depois de verem um desenho na areia. A Dart então entendeu que aquele graveto representava uma pessoa e decidiu ir atrás dela. No caso era o Soluço e quando eles ficaram frente a frente quase foram descobertos e o Banguela consegue encontrá-los um tempo depois. Juntamente da fúria da luz que chegaram bem no momento em que a apresentação ia começar. Portanto um detalhe interessante é que o Soluço viu o Banguela somente uma vez em todo o filme. Embora o Banguela tenha ficado observando ele quase o tempo todo desde que chegou em Nova Berk. Muito estranho pensar que mesmo o Soluço estando literalmente do lado dele por conta da armadura não conseguiu enxergar. Lembrando que o Banguela até salvou ele mas o Soluço não conseguiu nem mesmo agradecer. Até quando eles voltam pra casa e percebem que a tigela de peixe estava sem nada e o cristal verde tinha sido acendido. O Soluço então imagina que o Banguela tinha voltado afinal ele realmente tinha passado por lá. Até que eles saem pra fora e ao olharem pro céu conseguem ver o Banguela saindo de Nova Berk com sua família. Sendo o único momento em todo o curto em que o Soluço de fato revê o Banguela depois de tanto tempo. Bom pessoal essas foram as curiosidades que eu separei pra vocês e espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser meu Instagram vai tá passando aí na tela agora e quem puder depois dá uma passada lá no meu perfil no Tik Tok. Como sempre na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!